Música Lote número 121 na tela Com volta 1.8, 14 e 15 de leilão 19.520 mil 20 mil reais de trem de oferta E quem andou hoje 21 mil 21 e 500 de oferta Quem dá mais 22 mil E quem andou 23 e 500 eu tenho Quem dá mais 24 mil 24 e 500 eu tenho 25 mil 25 mil reais de oferta por enquanto Dá mais 25 e 500 eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais 25 e 500 eu tenho É a maior oferta 25 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto Dá mais 25 e 500 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 25 mil e 500 eu tenho de oferta E se não mais estou pegando você 26 mil 26 eu tenho de oferta por enquanto E 500 26 e 500 eu tenho E se não mais é condicional Dole uma 26 e 21 26 e 27 e 27 e 500 eu tenho 27 e 500 eu tenho 27 e 500 eu tenho de oferta e 28 e 500 eu tenho 28 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto Não mais 29 mil e 500 eu tenho A maior oferta 29 e 500 eu tenho 29 e 500 eu tenho 29 e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais estou pegando o condicional Dole uma 29 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu Pode vender? 29 e 500 29 e 500 eu tenho e vou vender Dole uma 29 mil e 500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender 12 e 29 mil e 500 reais e se não mais é venda lote número 129 tá na tela fiz errado hein lote 129 na tela fiesta é 1.6 1.6 13 e 14 1.6 tem manual as rodinhas aqui 28 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais 28 eu tenho 28 mil reais de oferta por enquanto dá mais 28 eu tenho 28 mil reais de oferta por enquanto automático automático ô moro você tá sem o youtube aí não tenho nada sabe quem tá aqui quem o fabiano petrônio sabe quem ele é e tá mandando um abraço pra você eu ele me ignorou só mandou um abraço pra você fabiano aqui é o coringa e batman de araraquá o fabiano petrônio alô fabiano um grande abraço grande abraço pra você desculpa não responder mas aqui quando a gente tá aqui no chão da fábrica você tá entendendo? no chão da fábrica o que tiver tá bom agora com os caras que tão no topo aí né Henrique ai 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 29 mil e 500 eu tenho de oferta quem dá mais 29 mil e 500 eu tenho de oferta 29 mil e 500 eu tenho ama na oferta dá mais e se não mais tô pegando o continual dá-lhe uma 29 mil e 500 eu tenho de oferta se arredondar eu vendo quem me dá 30? alô mesa 29 mil e 500 eu tenho de oferta e vou vender dá-lhe uma 29 mil e 500 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dá-lhe duas e 29 mil e 500 é venda 140 é o lote Renault Duster 13 e 14 tá na passarela meu filho eu tenho uma oferta de 31 mil e 500 reais eu tenho por enquanto eu tenho de oferta é do Maricom 32 eu tenho do Ciancar e vem com o manual 32 eu tenho por enquanto é mecânica? mecânica mas tá bom tá em peça a Duster né meu? 33 mil reais eu tenho por enquanto 33 a oferta 33 eu tenho do Ciancar de Maringá 33 mil reais a oferta por enquanto do 33 e quem dá mais é o lote número 140 e pregão Renault Duster 13, 14 33 mil reais a oferta por enquanto 33 com o manual 33 eu tenho 33 mil e oferta por enquanto e autorizou o vendo 33 eu vou vender do Luma 33 mil reais a oferta por enquanto 33 e 500 do Luma do Luma 34 mil do Luma 34 mil reais eu tenho por enquanto 34 e vou vender Doni 2 é do Mato Grosso do Sul 34 mil vendido lote 141 Space Fox 15 16 em leilão tá aí 30 mil reais eu tenho de oferta e 500 30 mil e guiões por enquanto a maior oferta 31 mil 31 mil reais 32 eu tenho 32 mil reais a oferta não mais 32 mil reais eu tenho de oferta por enquanto quem dá mais 32 eu tenho é o lote número 141 na tela 33 e 500 f a maior oferta por enquanto é o lote número 141 space Fox 15 16 em leilão 34 mil e quinhões eu tenho de oferta quem dá mais 34 mil e quinhões eu tenho É a maior oferta por enquanto Não mais 34.500 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional 35.000 reais eu tenho E 500 35.500 eu tenho E se não mais estou pegando o condicional 36.000 36.000 eu tenho de oferta Ainda condicional E 500 36.500 eu tenho de oferta 36.500 eu tenho A maior oferta por enquanto E vou vender Dole uma 36.500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 37.000 37.000 eu tenho de oferta E 500 37.500 Dole uma 37.500 eu tenho de oferta E se não mais eu vou vender Dole duas E 37.500 É venda Lote 143 Foi retirado do leilão Lote 144 Honda Civic LXS Flex 2088 Leilão Está na tela É condicional É condicional É condicional É condicional 16.000 Lote 144 Civic LXS Flex 288 Leilão 26.500 reais A oferta Quem dá mais 27.000 27.000 Eu tenho Quem dá mais 27 Por enquanto A maior oferta Não mais 27.000 Eu tenho de oferta Por enquanto 27.000 Eu tenho 27.000 Eu tenho de oferta E 500 27.500 Eu tenho Não mais 28.000 28.000 Eu tenho de oferta Por enquanto Quem dá mais 28.000 Eu tenho A maior oferta Por enquanto 28.000 Eu tenho E vou vender Dole uma 28.000 Eu tenho de oferta 28.000 Eu tenho de oferta 29.000 Eu tenho Vou vender Dole duas E 29.000 Reais Vincendo Lote Número 145 AXPORT XLT 1.6 Flex 267 Em Leilão É Sinistro 12.200 Eu tenho de oferta Quem dá mais 12.200 A oferta Por enquanto Quem dá mais 12.200 Eu tenho A maior oferta Não mais 12.200 Eu tenho E vou vender Dole uma 12.200 Eu tenho de oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 12.200 Reais E se não mais É venda Lote Lote 151 Estrada Fireflex 2008 Está sem A chave Está sem Code O motor Não é original Mas está Regularizado Na base Estadual De registro É que é o mais Importante 13.200 13.200 Eu tenho Por enquanto 13.200 A oferta Eu tenho Do Devacar 13.400 13.400 Eu tenho Marcelo Ultra 13.600 É do Pardal 13.800 Eu tenho Por enquanto 13.800 E quem dá mais Estrada Fireflex 2008 Empregão 13.800 Eu tenho Por enquanto 13.800 A oferta 13.800 14.000 14.000 Eu tenho Por enquanto 14.000 Quem dá mais 14.000 14.000 14.000 14.000 Eu tenho Na estradinha 14.000 Do Luma 14.000 Do Luma 14.000 A oferta Por enquanto 14.400 Do Luma 14.400 Eu tenho Por enquanto 14.000 Oferta 14.400 Eu tenho Estou pegando Condicional I6 E8 14.800 Do Seixas De São Paulo Condicional Do Luma 14.800 Eu tenho Por enquanto 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 12.000 15.000 15.000 E vou vender Do Luma 15.000 15.000 Eu tenho Por enquanto 15.000 Oferta 15.000 quadro eu tenho a venda por duas e seis e oito 16 mil 16 mil reais é oferta por enquanto 16 mil 16 mil reais eu tenho a venda por duas é o lote 151 16 mil reais vendido